A Igreja Católica sempre promoveu e defendeu a vida em toda e qualquer circunstância, buscando ser presença na vida de todas as pessoas em suas necessidades materiais e espirituais, com especial atenção para aquelas que mais sofrem e vivem em situação de fragilidade e risco social. A Arquidiocese de Goiânia, neste momento em que a pandemia da Covid-19 é uma fonte de sofrimento que afeta todas as pessoas, compadecida do sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes queridos, promoverá no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, um momento de oração, suplicando a Deus o conforto para os familiares e a felicidade eterna para os falecidos. Às três horas da tarde, os sinos de nossas igrejas tocarão, chamando os fiéis a um momento de reflexão e de oração, lembrando daqueles que partiram e das famílias enlutadas. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, nos acompanhe neste momento de prece, com sua intercessão infalível e com sua solidariedade junto às famílias que sofrem, as dores que ela mesma compartilhou em sua vida terrena. Às três e cinco, após o soar dos sinos, rezaremos o Terço da Misericórdia, transmitido pelas redes sociais da Arquidiocese, diretamente do Carmelo da Santíssima Trindade. Una-se a esta oração, na certeza de que compartilhamos, não somente as alegrias e as esperanças, mas também as dores e as saudades, pois em Cristo somos um.